Na verdade foi um equívoco, na verdade é uma coisa que foi um mal entendido. Na verdade não é lixo tóxico, são entulhos, restos de construção que foram jogados na rua, para tampar os buracos da rua. Iam ser jogados os entulhos, depois uma camada de terra por cima e depois ia vir com o cascalho por cima da terra. Então isso ia ficar, na verdade, esses entulhos iam ficar a mais de metro de profundidade, que na verdade o entulho é uma coisa que é um problema para toda a cidade. Não só aqui no distrito, como em toda cidade tem problema de entulho. E a gente viu que os funcionários viram que ali era uma rua que estava precisando de consertar, tentaram consertar e na verdade não ficou do jeito que estava sendo pensado. Então ia ser jogado uma camada de entulho, uma camada de terra de mais de metro por cima desses entulhos, aí depois vinha o cascalho por cima. Essa era a visão dos funcionários, mas na verdade a população não entendeu, então vai ser retirado e feito só com terra e cascalho mesmo. Olha, eles estão retirando esse lixo, que tem até produtos tóxicos, produtos hospitalares que não podem ser jogados, de um antigo lixão aqui do distrito, onde vai ser feito umas casas aí perante a caixa. Só que eles estão arrancando esse lixo e jogando nas ruas, como vocês podem ver. E nessas ruas tem moradores, que nem essa senhora que tem essa criança de seis meses de idade, e tem lixo, tem ferro. Os moradores estão indignados, porque aquela pessoa que era para fazer pela gente, que vem pedir voto, que promete cascalhar, colocar iluminação pública e cuidar da gente, é a mesma pessoa que está vindo jogar o lixo. Então a gente está indignado. O próprio vereador, segundo você, né? O próprio vereador Décio Magri, né? Eu fui conversar com ele e ele quis vir tirar o material aqui para a filmagem não pegar. Eu e os moradores não permitimos, porque a gente acha que a gente tem o direito de reclamar e de mostrar a verdade. Então isso aí que a câmera está filmando é para mostrar que o vereador e o prefeito de Astorga estão fazendo descaso com o povo de Tupinambá. Um povo humilde, que porém tem os seus direitos e agora está reivindicando através da televisão. Um povo humilde, que porém tem os seus direitos e agora está reivindicando através da televisão.